Bom dia, boa tarde e boa noite meus amigos e minhas amigas, meus amigos iniciando aqui mais um conteúdo aí para o canal Mais uma vez aqui ó, na mansão sossego aqui do Luciano Rocha, vida simples no campo Estou iniciando aqui ó, mostrando já para vocês aqui, essas paisagens aqui ó Só coisas lindas, divinas, da natureza São 5 horas e 10 minutos da manhã E aqui está assim, só as bênçãos A amiguinha já veio, já está ali sentadinha ali ó É a panterinha, para onde eu saio aqui, ela acompanha Aqui ela já veio, já está ali ó A sentadinha ali É a pantera É a pantera É para vocês te ver aqui né Eu gosto do meu dono, gosto sim do meu dono E aí seus amigos, aqui ó Está aqui as nossas plantações Nossas macaxeiras aqui ó Essa parte aqui de mata-xeira está lá no final, vamos embora por aqui abaixo ó Aqui é um gosto também de mata-xeira aqui no sítio Aí aqui eu mostro aqui para vocês ó O nosso milharal aqui ó O nosso milharal aqui ó Fechei aqui, passou Há duas horas já que está aguando aqui Ó Com essas pessoas aí ligado Tá tudo aguadozinho já, agora está escorrendo aqui pela barreira Ó Nossa parte aqui de milharal por aqui ó Tem outras pessoas lá embaixo também ó Agora aí o nosso milharal Agora eu vou dar uma paradinha na água aqui Agora eu vou dar uma paradinha na água aqui Né Aqui já está meio aguado já ó Vou fechar a água lá e vou montar a água lá para as hortaliças Vocês vão acompanhando aí passo a passo Aqui está o nosso abacaxi Aqui está o nosso abacaxi Aqui está o nosso abacaxi A gente ficou dormindo ali ainda Tá uma fresazinha boa Digo não meu ovo, eu dormi até mais tarde Eu saí e deixei Deixei ela dormindo Aqui está o barulho Si você quer salvar o rindário e as câmes três pássaro aqui está vindo Aqui está vindo Aqui estou Lindo Aqui está vindo Ação sossego. Ajuda o Titacatana. 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 Ajuda o Titacata. Ajuda o Titacatana. Ajuda o Titacata. Ajuda o Titacatana. 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 Ajuda o Titacata. Ajuda o Titacatana. Ajuda o Titacatana. Ajuda o Titacatana. 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 Ajuda o Titacatana. Ajuda o Titacatana. Ajuda as Muito Chor Emiland para mim agora com mais pressão ainda aí eu fecho isso aqui eu fecho essa aí a água não passa mais para lá a água só vem para cá olha a pressão que deu aqui nas pessoas tá vendo? coisa linda né a riqueza da propriedade é assim é você ter água água aqui por gravidade a hora que você quer aguar as suas plantinhas você agua não tem esse negócio você está ligando bomba ou motor para puxar água água aqui é tudo da natureza aqui vem por gravidade agora eu vou parar esses dois aqui primeiro eu abro logo a água para lá porque se eu fechar aqui vai ficar fechada aqui a água a pressão da água vai arrancar aqui a encanação aqui ó eu fecho esse só esse daqui trabalhando porque esse daqui vai dar uma guarda assim também de um milharal agora eu vou dar uma trabalhadinha ali opa estou me molhando tem umas pezinhas aqui de machixe ele já colheu o machixe nele aqui já tem machixe para ele colher já os machixe já é bom para colher vou ter que prender a cana para não me molhar aqui meus amigos eu puxei as pessoas aqui coloquei essa outra fita vindo por aqui a que eu tirei que eu falei para vocês está aqui ela está bastante furo estava com muito vazamento e eu tirei ela vou instalar ela aqui para vir para aguar aqueles maracujá lá na frente e coloquei essas pessoas aqui também para dar uma guarda no canavial nessa parte aqui tem três pessoas trabalhando tem dois ali nas hortaliças tem dois ali nas hortaliças e coloquei esse aqui para aguar aqui nossas canas aqui cana caiana uma garapinha e minha trabalhada vai ser aqui vou arrancar esses capim esses torcerão de capim vou dar uma trabalhada boa aqui o solo aqui está bastante duro já nessa época já pegou o verão mas como aqui nós temos água e as pessoas estão tudo aqui pertinho eu já estalo água aqui e dou umas aguadas aqui também vou preparar esse pedaço aqui para plantar um feijão aqui nessa parte vou arrancar essas terceiras de capim vocês estão vendo agora no início aqui vocês vão ver aí no final do vídeo como é que vai ficar isso aqui o Luciano agora vai parar e começar a trabalhada depois crede vai vir dar uma filmada mostrando aí a minha trabalhada aqui nesse arrancando esses capim e é isso aí meus amigos daqui a pouco eu mostro mais para vocês e é isso aí meus amigos estou aqui de volta já dei uma uma trabalhada boa aqui crede já chegou já está aqui já dei um pega bom aqui também minha galega está duro meu amor está mais que duro está mais que duro ela quer chorar meus amigos ela disse aqui não dá para mim não ela está querendo correr ela está querendo correr até a água ela deixou no sonda ela deixou a água ela hoje está sem coragem meu amor pegar o celular para mostrar um pouquinho aqui você trabalhando ela disse não não quero mostrar hoje não porque eu estou cheio de roupa ela estava cheia de roupa meus amigos ela é melhor você cheia de roupa do que sem roupa meu amor para sair na câmera tem que estar vestido mesmo bem vestido né meu amor olha o look da garota olha de camiseta mas de malhação aí é malhando meu amor eita isso é o negócio está duro eu peguei a enxerar da produção o negócio melhora o coco aqui é seco e o coco seco e a água é bem pouca não é meu amor arranca pedra e aqui quebra pedra fazer essa frente aqui estou arrancando todo esse torceirão para enxerar da produção já arranquei bastante por aqui já meus amigos ele vai limpando esse matinho ralo e um aí arranquei esse matinho ralo e eu vou arrancando essas soqueiras já arranquei bastante já por aqui como vocês viram no início tem bastante torceira aqui esse capimzinho verde ali por baixo tem bastante também vou pegar a minha enxada da produção para deixar tudo no grau vou logo nessa frente aqui agora para enguaiar mais crede aqui chegar logo essa frente pronta depois eu pego aqui essa outra aqui embaixo vou deixar tudo pronto hoje se Deus quiser né minha galerinha daqui a pouco nós botar os aspiços para aguar e arrochar a semente para germinar debaixo da terra e esse eu vou dar uma paradinha aqui vou pegar a minha enxadinha vou pegar logo a água aqui que crede deixou no sol e é isso aí daqui a pouco eu mostro mais para vocês faz o biquinho faz o L faz o L é o L do Luciano é o L do Luciano faz o L é o L do Luciano Luciano rocha vida simples no campo tu pensou quer o L de quem menina você quer o L de cabral 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 é daqui uns anos vai botar umas cabrinhas aqui uns carneirinhos para me como é eu gosto de ver a galeguinha se rindo você é menina não nada é a menina de papai eu MÉ! 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 Tratou de uma gradeada boa aqui... É! É isso aí... Que pegada aqui Não tem nada fácil não Fácil aqui é só o nome fácil É? Desse jeito mesmo É desse jeitinho aí O negócio aqui é Tem que ter força na peruca Mais um dia a obra parada lá na moção, né? É isso aí E olha quem vem chegando Ó A garoa Vem chegando Que coisa boa Ó quem agradece Nossas lavourinhas, né Luciano? É isso aí É Fátima Costa Fátima Costa Da Chacra Santa Maria Santa Maria São Paulo Um abração minha linda Um beijão aí No seu coração aí do Luciano Roca De todos os seguidores, né? De todos que me acompanham Cobri aqui que a chuva tá? Que o início vocês que me acompanham Um beijão aí Um abração pra cada um de vocês Pra os meus inscritos aí da minha cidade aí da Gamileira Um abração, né? Um abração aí do Luciano pra cada um Pra cada um das inscritas Que Deus continue sempre abençoando cada um de vocês Abençoando toda a sua família Continue assistindo os vídeos do Luciano E aperta o dedo no like Compartilhe E o Luciano vai voltar pra gerar agora E é isso aí Um beijão minha querida aí Pra você Do Luciano Rocha e da Cleide Que ela falou que é nossa seguidora desde o início Que a gente já tem a agradecer, né Luciano? É isso aí Deus abençoe ela Toda a sua família, né? E saúde E todos os nossos seguidores, né? Todos nós E o negócio aqui tá duro, né? Olha A inchada chega e pula Se não segurar a inchada Ela volta pra testa, né Luciano? Sim Deixa eu voltar pra testa, que ela é pesada Ela não volta não, né? Ela bate isso Só que tu bela já entra na terra É que ela tá bastante fruda É que a ruinha boa Só tá bastante quente Aqui nós vamos plantar feijão aqui na estrada, né? Isso aqui é uma rodagem É uma rodagem aqui agora desativada Quase é uma estrada, né? Está abadonada, né? Tá desativada aí É Vou plantar feijão aqui Isso era um tempo que tinha cana aqui, né? É, e vocês vão acompanhando aí meus amigos E o crescimento aí do feijão aqui Isso dá bom, né? Cleide falou que o solo aqui tá muito duro Não vai dar não, parece pra plantar não Mas vocês vão ver aí Isso, minha galega Nós temos água aí É só aguar direitinho aqui Aguar ela tudo antes de plantar pra molhar bem o solo E vamos ver o que vai dar É isso, minha galeguinha É isso aí Se não der feijão aqui já tem o chão aqui Vai construir uma casa aqui, ó Construir uma mansão Eita Se construir uma casa aqui dá pra fazer até uma piscina Olha Agora as coisas melhorou Só na piscina Só de cara achachado Só de água natural É caindo e derramando, né? Como é? É encheio e derramando É encheio e derramando Caindo e derramando Eu já cansei O negócio aqui tá duro Isso, a Luciana, eu não aguento isso É encheio e derramando Só faltou a vaquinha pra comer o capinha Eita Surgiu uma vaquinha É não, bezerro O que é que tudo tem um pouco Eita Comprar um peruzinho pra nós soltar aí pra engordar pro nosso casamento, né? Peru? Eita Porque hoje em dia ninguém procura peru, mas em casamento não Nós somos do tempo moderno Acabou a moda de peru Casamento Vai quebrar Meu Deus Olha Eu disse, Luciana, o negócio aqui tá muito duro Desanima De trabalhar Ele falou que daqui a pouco a gente termina de cortar aí o mato Carpinar Charachachá Olha eu aqui de novo Charachachá Olha eu aqui de novo Charachachá É nó só no charachachado, meus amigos E aqui ó Chegou a grande hora agora De mostrar aqui pra vocês o serviço concluído Câmara lenta pra vocês O serviço todo concluído Graças ao meu bom Deus Ele já me chamou já umas três vezes pra almoçar Pra comer aquele feijãozinho preto E eu disse ela que só ia quando terminasse Terminei agora, meus amigos Vou lá comer aquele feijãozinho preto Porque a barriga tá Barriga tá roncando Como fala aqui o nordestinho Cheguei aqui no final Na parte do Rantar esses mato Esses capim grandes Essas torceronas Saí arrancando tudinho Mas ainda tem bastante coisinha pra chegar lá no final Mas pra lá tá mais fácil de fazer Que não tem muito capim não Só dar uma limpa Não sei se mais pesado já Eu já fiz aqui Como vocês viram aí no início Aqui ó Tá tudo prontinho aqui ó Essa área aqui tá toda pronta A enxada já se encontra ali ó Até lá no final Plantei aqui uns pés de laranja mais creio Mais a benção que tá aqui ó Meus amigos ó E ficando aqui pra trás Deu uma limpa nele aí ó É um pé de pinha Então a planta aqui Dá umas pessoas aqui pra água aqui Ele vai desenvolver bem agora no verão Mas com água e água nele Não vai atrasar muito não Aí tá o nosso pé de pinha E aqui ó Plantamos aqui Dois pés de laranja cravo E credo Credo trouxe umas mudas de laranja Plantemos um aqui ó Pés de laranja cravo Plantamos outro aqui Tá bastante seco aqui A terra tá bastante dura Mas Vou providenciar aqui Um das pessoas aqui pra água Outro aqui O pai do céu Já mandou uma garoinha já Que não é chamar garoinha né Uma chuvinha parou E o tempo tá assim ó No voado No voado pra chover Eu creio que hoje à noite Vai dar uma enxurradinha boa aqui Aí Vamos olhar a terra A camazinha aqui caiana Tudo precisando de água Tudo precisando de água Cheguei até aqui com a limpa Na cozinha Aprontamos aqui Dois pés de maracujá Aprontamos aqui ó Dois pés de maracujá Aprontamos o outro ali Próximo do pé da goiabeira Que é pra ele já Enramar na goiabeira Eu vou arrumar aqui pra Pra aguar aqui Esses maracujá Ó Outra mudazinha aí ó Vou dar umas as pessoas pra Aguar Vou dar umas encanações Pra aguar esses maracujá Por aqui ó Por aqui é tudo maracujá Tem lá embaixo Aqui lá tem um caixa de banana Rabon Que é vingado Rabon De fora da água De banana prata Sítio já vamos por isso Meu amigo Sítio você Trabalha na virtude Você tem Olha que benção Esse caixinho de banana Bem vingadozinho E é isso aí meus amigos Eu vou finalizando por aqui Pra esse vídeo não ficar muito longo Agradecendo primeiramente A papai do céu E a cada um de vocês aí Que me acompanha Vocês aí que me acompanham Desde o início Eu só tenho a agradecer A cada um de vocês Vocês que não São novos no canal aí Eu agradeço de coração A todos vocês E pra todos vocês também Que não acompanham O meu canal Mesmo vocês que não me acompanham Eu desejo aí Um bom dia pra todos Uma boa noite Um bom descanso Que o papai do céu Continue sempre abençoando Cada um de vocês Eu só tenho a agradecer Aqui também eu já mando Um alô aqui pra Ela mandou um alô aqui Para Helena Almeida Uma inscrita aí Do meu canal E uma grande amiga Um abração aí Helena Tudo de bom pra você Que o papai do céu continue Sempre lhe abençoando Viu Você e toda a sua família Que você continue sendo Essa pessoa humilde E maravilhosa Que você é E é isso aí Um beijão no coração De cada um de vocês Fiquem todos com Deus E até amanhã Se assim o papai do céu Nos permitir Tchau, tchau Minha amiga e meu amigo E até o próximo vídeo